O lançamento do projeto foi no Amp Teatro do SESI com a presença de integrantes do IRDES e representantes de entidades, clubes de serviço e líderes políticos. A intenção é fazer com que Pato Branco e suas instituições dos mais variados gêneros, como universidades e representações empresariais, interajam com outras partes do mundo. Um dos coordenadores do projeto é o jovem empresário Jim Bruno Petrikoski, formado em relações exteriores nos Estados Unidos e com experiências empresariais na China. A ideia é trazer um ambiente, um ecossistema internacional para a cidade de Pato Branco. A gente busca, através de parcerias com entidades, com organizações multilaterais, trazer multinacionais, participar de fundos financeiros, para poder ajudar a fomentar não somente a parte econômica de Pato Branco, mas também a área cultural, fazer intercâmbios com universidades. Jim destaca que já há trabalho sendo feito. A gente está trabalhando com uma entidade chamada Sister Cities International, que é uma organização criada pelo Eisenhower durante sua presidência nos Estados Unidos em 1956, e ele estava tentando difundir essa participação de cidades mundo afora junto com as cidades americanas. Mas hoje em dia esse projeto desenvolveu numa amplitude muito maior, então você pode ter cidades irmãs com outras partes do mundo. Entre os entusiastas da causa está o presidente do Instituto, Cláudio Petrikoski. É um start que estamos dando, e esse é um projeto de médio e longo prazo. Não é assim, pá, foi, tá feito, né, tchau. É um contínuo e vamos envolver a sociedade toda. Esperamos que elas também comprem a ideia, que elas também adiram a essa nossa iniciativa, a nossa ideia desse grupo. A aposta em tecnologia deu a Pato Branco a condição de trabalhar com o processo de internacionalização. Pato Branco, felizmente, tem essa característica, o que facilita essa aproximação. Mas o objetivo desse trabalho é justamente que nós encontremos exatamente qual é a nossa identidade, qual é a área mesmo da inovação que nós mais vamos conseguir nos destacar, para que sejamos referências aí, quem sabe, até em uma série de outros países. Entre os presentes no encontro de lançamento do projeto White Duck Connection, o superintendente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Coreia do Sul, Pablo Paliano. Tivemos isso como algo grandioso para a cidade de Pato Branco, né, que possibilita trazer investimentos, atrair investimentos para a cidade, a parceria com as universidades para buscar o intercâmbio acadêmico. Durante o encontro, ele anunciou que o prefeito de Pato Branco, Augustinho Zuc, vai ser o representante dos prefeitos brasileiros a partir do ano que vem, no diálogo dos prefeitos brasileiros com empresários e o governo coreanos interessados em investir no Brasil. Nós viemos conversando há alguns dias já, e buscando um prefeito que tivesse uma referência, que pudesse nos ajudar nessa questão das parcerias, né. Colocar o prefeito como um representante da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Investimento Brasil-Coreia só demonstra que ele está no caminho certo.